Passamos de Salto Grande para Ribeirão do Sul, esse pedaço aqui ó, vamos conhecer cada pedacinho, né, assim é bom, né? Ficamos todos chodinhos, Ribeirão do Sul, olha, tem ali a vaga de cimento, olha a pedra lá, mineradora, deve ser mineradora, fala, olha lá, Sarto Grande, Ribeirão do Sul, Salto Alto, se você mora em Salto Alto, não é entrante não, Via Duto Maria Margulha, Ribeirão do Sul, quem quiser ir para lá é em Tadirinho, Tá em salto grande ainda Aqui, gente, a entrada de salto grande Olha ali, ó Olha lá, salto grande Gente, tem um salto alto ali Bem chique, sabe? Bem elegante Olha lá, gente, casinha abandonada Olha que tudo abandonado ali Tudo abandonado ali Tem umas casas abandonadas E tem umas que já foram invadidas Mas isso é aquelas casas do governo Qual o governo, sei lá? Do governo de muito tempo atrás, né, amor? 110 por hora aqui, tá vendo? Então ali passamos a entrada de salto alto Quer dizer, opa, salto grande Salto grande Vamos ver essa placa que fala aqui Castelo Branco Avaré, 162 São Paulo, 390 Vamos com Deus Vamos com Deus Na frente, nossa frente é num caminhão Um negócio que é um espirante E aqui, ó Carretões, carretões E mais carretão E mais carretão Vai passar um caminhão Olha aqui Um carretão Uh, uh, uh Vai passar um carretão Um caminhão Lembra dessa musiquinha? Mano que eu sabe a criança, né? E adulto José Gonçalves Vai passar um caminhão Uh, uh Vai passar um gado Um gado, um gado Um gado, um gadinho Um gadinho, um gadinho Comprar um gado Um gado Um gado Pamunha, pamunha Uma casinha da pamunha Olha a paisagem, gente Lá longe, olha É linda, né? Olha assim, ó Olha esses carretões aí, ó Isso aqui é óleo vegetal Combustível Eu sei lá o que quer